O estado da Bahia registrou dois acidentes sem precedentes nos dias 10 e 11 de novembro de 2024. Num deles, uma família inteira composta por quatro pessoas foi dizimada. Na realidade, cinco, pois uma moça estava grávida. No outro acidente, mais quatro pessoas também perderam suas vidas, entre elas uma diretora escolar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois acidentes em instantes. Antes, queria só fazer um convite, que é para você participar do canal mais informativo do YouTube. Deixe você assistir agora o Nordeste News. Para isso é muito simples e fácil, não tem dificuldade nenhuma. É só clicar nesse botão de inscrever-se. Aí você ativa também o sininho que fica ao lado para receber as notificações dos vídeos que estão postados por aqui. E o processo de inscrição está encerrado. Agora, depois da vinheta, vamos dar mais detalhes sobre esses dois acidentes, que juntos somaram na perda de oito pessoas. Quatro pessoas da mesma família faleceram após um acidente na BA-144, em um trecho que liga as cidades de Morro do Chapéu a Bonito, na região da Chapada de Amantina. A colisão foi entre um carro de passeio e um ônibus em solar, que transportava participantes do Exame Nacional de Ensino Médio Enem. Isso aconteceu na noite do domingo 10 de novembro. As circunstâncias de ocorrido ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. De acordo com a instituição, o motorista do coletivo fugiu do local após a ocorrência, que deixou ainda outras cinco pessoas feridas. Todas as vítimas que faleceram, entre elas uma grávida de sete meses, estavam dentro do carro de passeio. A parte frontal do veículo ficou totalmente destruída, com o impacto da batida, como você pode perceber nas imagens. As pessoas que não resistiram aos ferimentos foram identificadas como Tarcísio Oliveira de Jesus, de 31 anos. Ele era o condutor do carro no momento do acidente e era motorista da assistência social do município de Bonito. Eulália Lima, de 29 anos, com sete meses de gestação. Ela era atendente de caixa e era esposa de Tarcísio. Laura Silva Souza, de 67 anos, era mãe de Eulália. E Olindo Lima, de 85 anos, pai de Eulália. O Tarcísio e a sogra pereceram ainda no local. Eulália faleceu a caminho de Irecê, enquanto Olindo chegou a ser socorrido e deu entrada ainda no hospital regional da cidade. Mas não resistiu aos ferimentos. Um quinto ocupante do veículo sobreviveu. Ele foi identificado como Luan Oliveira, irmão de Tarcísio. O irmão de Tarcísio também foi internado no hospital regional de Irecê. Ele teve o braço quebrado, sofreu um corte na barriga e deve passar por cirurgia. O estado de saúde dele não é considerado grave. Quanto aos ocupantes do ônibus escolar, quatro pessoas tiveram ferimentos considerados leves. Três delas foram levadas para o Hospital Municipal de Bonito e a quarta foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Morro do Chapéu. Entre as vítimas está um estudante de 18 anos que fraturou a clavícula. Falando agora do segundo acidente, quatro pessoas faleceram e 15 ficaram feridas na BR-110, na zona rural de Catur, cidade da região metropolitana de Salvador, na madrugada da segunda-feira, 11 de novembro. Pessoas que passavam pela região filmaram a movimentação de ambulância e veículos do corpo de bombeiros. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 3 horas e 10 minutos da madrugada no quilômetro 357 a 95 quilômetros de Salvador, após o motorista perder o controle do veículo. O motorista contou para os policiais que realizou uma manobra brusca para desviar de uma carreta que realizava ultrapassagem no sentido contrário. A pista onde ocorreu o acidente chegou a ficar parcialmente interditada por ao menos seis horas. O ônibus saiu de Aracaju em Sergipe e tinha como destino a cidade baiana de Madre de Deus, localizada na região metropolitana. O local onde ocorreu o acidente é conhecido como Curva dos 40 e fica a cerca de 1 hora e 20 minutos do destino final dos passageiros. Uma diretora da região municipal de educação de Madre de Deus está entre as vidas. A prefeitura decretou luto de dois dias e as aulas foram suspensas pelo mesmo período após o corrido. Além da docente, outras três mulheres faleceram. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal IML de Alagoinhas, a 30 quilômetros de Catu, onde foram necropsiados e identificados como Odailma Menezes e Gil Santos, de 58 anos, diretora escolar. Sandra Santos Andrade, de 49 anos. Edileuza de Santana, de 51 anos. E Maria Ângela, da anunciação, de 58 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, dentro do ônibus havia cerca de 40 pessoas. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que 11 vítimas foram levadas para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. A Secretaria de Saúde de Catu informou que 4 feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Catu. Todos eles estão estáveis.